Música No segundo dia da Expo Municípios 2019, o TCM de Goiás se fez presente com música e cursos de formação. O coral Encantos de Goiás se apresentou no meio da tarde e atraiu a atenção dos visitantes. Enquanto isso, o estande do tribunal recebia servidores públicos de várias cidades goianas interessados no sistema colare. O minicurso Sistema Colare foi ministrado ontem pela manhã, com nova turma hoje à tarde, com oportunidades para esclarecer dúvidas e apresentar sugestões. O colare tem essa característica de ser dinâmico, então o judicionado precisa estar sempre buscando orientações sobre como o colare se comporta. E como ele está em uma fase inicial de implantação, a gente iniciou no começo de 2019, é muito importante esses eventos para ampliar o conhecimento do gestor dos municípios na nossa plataforma. A capacitação do TCM é de grande importância, que vai auxiliar o município na prestação de contas e vai dar mais transparência ao gasto público. Hoje achei muito bom que o TCM deixou bem assim claro para a gente que o TCM não é um bicho de sete cabeças, não está para prejudicar nenhum gestor, está para nos ajudar. Ao todo, mais de 100 pessoas participaram dos minicursos de qualificação do TCM oferecidos durante a Expo Municípios. Foram oferecidos quatro minicursos, além das palestras do presidente Joaquim de Castro e do chefe de gabinete Rodrigo Zanzoni. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.